Então, o que é que faz a Parçuc num evento deste? Qual é o contributo? Portanto, a Parçuc está aqui em primeiro lugar para representar a diáspora portuguesa científica no Reino Unido, portanto, no nosso caso, e também para atuar como vetor da diplomacia científica, que vai, aliás, ser a sessão de encerramento hoje do Encontro de Ciência. E, sendo os representantes dos cientistas e investigadores portugueses no estrangeiro, faria todo o sentido que estivéssemos presentes no maior Encontro de Ciência Portugueses em Portugal. E como é que está a representação portuguesa, pelo menos na associação que representa? Portanto, a Parçuc completou 10 anos, agora em 2018, e angariou cerca de 1500 membros até agora. No entanto, nós sabemos que é um número que está abaixo do que, de facto, se verifica no Reino Unido. Portanto, um dos objetivos principais que nós queremos é expandir a nossa rede, a nossa comunidade e também abranger um pouco o que é a palavra investigador, porque muitas vezes é visto como algo apenas nas ciências duras e não nas ciências sociais, em economia, em gestão também, nas artes, nas artes, que a sinergia entre diferentes áreas do conhecimento é tão importante. Portanto, o que nós queremos é, como bons portugueses também, criar esse sentido de comunidade e fazê-la crescer. Mas está vivante. O que contribuição é que o Ciência 2018 vai trazer para esse objetivo? Eu acho que o Ciência 2018 pode dar-nos mais visibilidade e nós somos, obviamente, uma associação de voluntários que poderia fazer muito mais se tivesse uma outra estrutura. E é verdade que temos alguns apoios e existem concursos disponíveis por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente da Direção-Geral dos Apoios Consulares e também da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e da Agência Ciência Viva, que organizaram o evento, mas falta ainda alguma estrutura propriamente dita à nossa associação, que nos poderia libertar para conseguir fazer mais, muito mais do que fazemos agora. Pode ser que nasça aqui. É o meu desejo.